Galerinha, vamos fazer, pôr na água esses Minions, porque eles mudam de cor. Então, vamos ver como é que eles se mudam. Aí, ó. Moïou. Deixa eu moir mais uma vez. Ó, tá todo moiado. E vamos colocar... Ah, ele é aqui pra secar, não é? É, colocar ele aqui pra secar. E o próximo que eu vou trazer... Ou esse não. O próximo que eu vou trazer é esse daqui. Esse daqui. Vamos ver o que ele faz. Nossa! Ele só faz isso junto com aquilo lá. Ó. Vem para seus pingos. Vai! Vamos deixar ele bem aqui, ó. Agora é os monstrinhos do Minions. Vamos ver o que ele faz na água gelada. Não é assim, não. Cara, olha o que eu vou fazer com ele. Olha só. Fica só olhando, gente. Fica, fica só olhando. Ele faz assim, cara. Ele faz assim, cara. Por isso que quer que fazer isso com ele. Vamos deixar ele bem aqui. Agora, quem falta? Vambeirinho. Vambeirinho. Ou não é? Vambeirinho. Vambeirinho. Tá bugado na água. Tá bugado na água. Tá tudo bugado na água. Ai, que gracinha ele amamando. Ai, meu Deus do céu. O vambirinho olha igual é daquele lá. Vamos deixar ele bem aqui. E vamos ver quem tá procurando. Vamos ver quem quer que agora... Descer. Com a cabeça. Vamos ver. Nossa, ele se transformou em um amarelo. Tá quase transformando em um amarelo. Hein, gente? Olha lá, gente. Ele funda lá embaixo. Ele vai lá lá embaixo. Olha lá. Dá pra você fazer com ele assim. Brincando com ele de aguinha. É com o hertergente. Tá vendo? É pra você brincar com ele de hertergente. E esse daqui? Falta. Falta assim. Nossa. Ele se afunda lá. Ele fica se afunduando. Vai. Ele não quer ir, gente. Meu Deus do céu. Ele não quer ir. Ele não quer ir na água, gente. Bom, ele já cansou. Então, vamos pôr ele. Não cansou ainda, não. Vai. 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 Moiu tudo, o chão tá saindo água. Esse foi esse. Nossa, tá saindo pingo agora. Vamos ver se para, né? E esse tá parecido mais com esse. Mas eles são os irmãos. Agora parou. Vamos ver se vai de novo. Agora esse daqui. Quem fecha a porta? Vamos ver se ele funda. Oh, Deus do céu. Olha ele. Lara, não abre a porta não. Nossa, passa indo água de novo. Ele vem com uma bola em cima do chapéu dele. Ele fica com a bola no chapéu dele. De cima pra jogar a bola com os irmãos dele, não é? Tipo esse. Vamos ver se ele é fundo. Olha, gente. Você viu? Ele não se infunduou. Espera aí. Todo dia. Ele não moe aqui não. Só agora cai. Tá. Olha ele moe. Então, vamos ir. E não se... Todo dia eu vou vencer. Ai. Cai. Olha quem tá aí embaixo do sofá. É a mãe da... É a mãe... É a mãe... É a mãe... É a mãe... É a mãe dela. É a mãe dela. Olha. Vamos ver se ela... Se é... Fulta. Ela é muito grande. Meu Deus do céu. Que cana coisa. Que cana coisa, gente. Vai. Olha a cara. Vai, vai, vai. E os pezinhos dela. Vai. Vamos ver. E... E... Também. E... E também. O... E também. Também. O nosso futuro. O nosso futuro. Ela tem um chapéuzinho na cabeça dela. Olha o que ela faz. Hoje a gente... Mas eu esqueci de falar o muro. Esqueça do meu joinha. Se inscreve nos nossos comentários. E hoje é... É... A... Quarta... Hoje... E... Diz... Diz... Dez... Diz... Diz... A... Um. Essa foi ela. Eu vou vencer. Ai. Caí de novo. Toda hora eu caio daqui, cara. E agora? Quem vai chegar no eplicóptero? Quem vai chegar no eplicóptero? Quem tá chegando? Como assim eles veem o javinhão? Como assim eles veem o javinhão? É eplicóptero. Ele veio buscar eles aqui. Então... Vamos pôr o Minion Sorvete na... Assim, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar nele na água e... Ele se furtou. Ó. Ele se furtona. Ele se furtua. É do que vai... É fazer. É, dedo, dedo... E deixa eu ver... O que tá acontecendo com a minha... Nossa. Tá ficando tudo escuro. Esse daí... Vamos ir. Vamos ir, Né. Uh. Ai. Ele se furtuna. Igual aquele outro. Legal. Esse já foi. Lembra quando... Eu fiz aquele canal do Pikachu? Aquele... Ele... 1915. Vocês... Vocês lembram quando eu fiz do Pikachu? Eu vi lá nos comentários que vocês fez. Eu adorei muito. O... Obrigado, hein, gente. Obrigado pra terem fazendo isso. Obrigado. Hein. Obrigado pra vocês... Então, vamos... Com... É... É o Minion, não é? Aquele... E lá que ele não tem mais... Não sei qual é esse. Então, vou colocar ele na água. Ele se furtua. Ele se furtua. Ele não quer ficar em pé, gente. Que negócio bobo. Né do meu... Ai. Nossa, caiu. E o água lá na sacola. Ai, meu Deus. Mas vai cabir pingo aqui. Ai. Tá manhando toda... Que que é isso? Tá manhando toda a câmera. Vamos colocar isso. Ela não quer ficar assim. Assim foi essa. É minha, minha. Olha só esse. Esse é mais que não se furtua. Ai, não te falei que ele não se furtua. E... Ela... Não se furtua. Ah... Ai. Só que é difícil... Che... Irar ele da água. É difícil... Cheirar ele da água. Nossa. Espera aí. Ai. Dois horas depois... Pronto. Cheirei ele... Da água. E foi... Duas horas depois que eu tirei ele. Fiquei o tempão... Cheirando ele. Toda hora. Fiquei o tempão... Cheirando ele... 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 Demorando. Eu... Fui dormindo... E ele chorou sozinho. Vamos começar pelo isso. Vamos ver o que ele faz? Turutututum. Ah. Esse é o barulho do Mac. Nossa. Ele não se furtua não. Nossa. Ele... Ele não se furtua. Ele se furtua sim, cara. Olha lá. Tá tudo molhado. Deixa ele aí. Todos estão molhados, hein, gente. Só as que não molhou não. Isso é muito caro. Vamos ir... Colocar ele aqui, cara. Vamos... Um, dois, três, e já! Isso, conseguimos. Ele se molhou. Quem gostou dos comentários, deixa aí no... Inscreve no canal. E valeu. Vou jogar essa água fora. Aqui só. Nossa, essa água é pesada mesmo. Ué, não tô molhando. Ué, não tô molhando. Ei, pode... Isso aqui é tudo molhado. Tudo molhado? Ué? Davi, do céu. Meu Deus do meu relógio novo. Ai, você molhou meu relógio. Ai, ai. Galerinha, deixa aí nos comentários pra... A ver que... Ei, ei, minha boinha... O que é que tem meu relógio, Davi? Ai, galerinha. Pera aí só um minutinho, mãe. Abaixa o chinelo. Galerinha, fui eu que molhei. Fui eu que molhei. É o óculos da mãe? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, por favor. Avô, 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 comente, por favor. Calma aí, mãe. Abaixa o chinelo.